O teto todo espelhado já indica sacanagem A hidroquente tá no ponto já indica sucessagem Eu fico de 4 Tu joga dentro eu fico de lado Tu joga dentro só tá com força Vagabunda vim deixar de chotar Vem me fudendo gostosinho Dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara Com cara de que sou zoado Vai, vai, me machuca Vai, me machuca, me machuca Vai, só quer, só quer, só quer essa perra Eu fico de 4 Tu joga dentro eu fico de lado Tu joga dentro só tá com força Vagabunda vim deixar de chotar Eu fico de 4 Tu joga dentro eu fico de lado Tu joga dentro só tá com força Vagabunda vim deixar de chotar Vem me fudendo gostosinho Dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara Com cara de que sou zoado Vai, vai, me machuca Vai, me machuca, me machuca Tô sentindo beijo Sucesso com a mulherada O teto todo espelhado, já indica sacanagem A hidroquente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de 4, tu joga dentro eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Vem deixar de chotada Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de que sou zoa Vai, vai, me machuca Vai, me machuca, me machuca Vai, só quer, só quer, só quer saber Eu fico de 4, tu joga dentro eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Vem deixar de chotada Eu fico de 4, tu joga dentro eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de que sou zoa Vai, vai, vai